Oi gurias e gurias, tudo bom? O vídeo de hoje é uma novidade que eu quero trazer para o canal. Eu vi este vídeo, eu vi este quadro no canal da Lidia Paina, eu adoro ela, ela fala de perfumes e toda semana ela traz um vídeo de cheirinhos da semana ou mais usados na semana e eu achei muito interessante porque eu fico com vontade de saber qual cheirinho que ela usou, qual hidratante que ela usou, o perfume e eu achei bem legal, eu vou deixar a descrição do último vídeo que ela fez desse estilo e o link do canal dela aqui, vocês vão adorar, ela é maravilhosa, ela também passa uma calma no falar, ela é um amor, adoro os vídeos dela, vou deixar tudo aqui na descrição e eu vou trazer um vídeo nesse estilo hoje para a gente, espero que vocês gostem, vocês me digam se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já me deixem o like para mim saber se vocês realmente gostaram, tá? Então a gente vai começar com este produto aqui que foi recorde de usar na semana. Gurias, eu tenho usado muito, muito mesmo esse Obsessão por baunilha da Eudora, é um spray corporal perfumado, vocês não têm noção como eu sou apaixonada por este produto. Junto com ele tem o sabonete líquido que já terminou e tem o creme hidratante, tá? Então assim, eu de manhã levantava já com esse cheirinho, a noite quando eu tomava o meu banho, eu colocava o hidratante, de manhã já levantava com ele, não dava tempo nem do hidratante, do cheirinho do hidratante sumir do meu corpo e eu já estava usando o spray, né? Não agrada uma das minhas filhas, a minha filha acha muito doce, as outras adoram e eu amo de paixão, tá? Então foi um dos cheirinhos da semana e eu vou contar para vocês que eu não me contento em vir colocar de manhã e passar o resto do dia. Toda vez que eu entro no meu quarto, eu venho e borrifo ele, ele é maravilhoso, eu adorei usar ele. Depois eu tenho esse aqui que é o Flor de Amora, eu comprei, é o lançamento da linha Vida, da Jequiti, eu comprei só esse porque eu adoro perfume doce e aí eu comprei esse spray corporal, me arrependi de não ter comprado o de... se eu não me engano é o amarelo de laranja, também é maravilhoso o cheiro e... mas eu estou muito feliz com esse cheiro, aparentemente quando tu coloca tu acha que tu vai enjoar porque ele é muito, muito doce e ele é muito forte e aí tu acha que tu vai ter vontade de tirar, mas depois que ele assenta na pele ele fica maravilhoso. Então assim, usei muito também. Eu adoro perfumes doce, adoro. E agora com esse calorão eu tenho usado mais esses body splash e perfume que não tem muita fixação, tá gurias? Eu usei também este perfume da Anitta, tá? Quando a gente fala de perfume, o perfume foi esse aqui. Eu já fiz um vídeo dele, vou deixar no card para vocês. Ele é um perfume que não tem nada de fixação, eu amo esse cheirinho. Eu vou me corrigir, vou me corrigir o que eu falei agora, na minha pele, tá? Eu vou falar, na minha pele ele não tem nada de fixação e não tem nada de projeção, mas eu amo ele na minha pele, eu adoro esse cheirinho. Ele parece um perfume gourmand, assim, eu descobri que eu gosto de perfumes gourmand, então assim, ele é fantástico. Só que na minha pele ele não teve uma evolução muito boa, tá gurias? Depois, eu vou trazer também desodorantes, tá? No momento, eu estou usando esse desodorante, ele tá quase terminando. É um desodorante da Natura, ele é o Aclarar, é um desodorante de proteção clareadora, tá gurias? Ele tem um cheirinho doce maravilhoso, tá? Um cheirinho bem docinho. Só que assim, ele não segura a minha transpiração, tá? Eu não consigo passar o dia todo com ele, ele não me protege. Mas em falar de clareamento, eu devia ter gravado o antes pra mostrar como que estão agora as minhas axilas. Eu faço as minhas axilas com gilete, então, quem usa gilete sabe que escurece muito essa área e eu comprei com o intuito de saber se realmente clareava e eu ainda não terminei o produto e realmente clareia muito. Eu estou usando há uns três meses ele. Durante o dia, quando eu comecei a perceber que ele não segurava a minha transpiração, eu passei a usar outro desodorante, mas à noite, antes de dormir, eu passo ele. Eu sei que não se dorme com desodorante, mas eu estou fazendo esse teste, eu passo ele à noite, antes de dormir, e ele faz uns três meses que eu estou usando e ele clareou muito as minhas axilas, tá gurias? Fica a dica pra quem queria saber se realmente funciona. E por último, eu comprei faz poucos dias, mas eu estou apaixonada por esse produto, por esse cheiro, por essa fragrância. O que que é isso, gente? Eu não sabia que essa linha Paixão tinha, assim, esses hidratantes mais gourmand, né? E eu comprei, eu senti na hora na farmácia e eu me apaixonei e comprei, tá? Então, assim, ó, tu passa ele no corpo e fica até a hora do banho, gurias. Vocês não têm noção, então, é um hidratante, aqui diz que é um hidratante ultra cremoso, hidratação prolongada com toca veludado, exatamente isso mesmo, tá? Aqui diz que ele dura até oito horas, eu não sei se dura até oito horas, tá? Tem vinte e quatro horas de hidratação, porque eu não fiz o teste, mas que dura a noite toda no meu corpo, de manhã eu levanto e eu tô com um cheirinho duro, tá, gurias? Então, esses foram os cheirinhos mais usados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam do meu like, que isso ajuda eu a entender se vocês gostam ou não dos vídeos. E se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo pro canal, vocês deixem muito like, me digam nos comentários que eu trago todo o sábado os mais usados da semana ou os cheirinhos da semana. me dizem o que vocês, qual o título que vocês querem que eu traga. Tá bom, gurias? Muito obrigada por me assistirem e até o próximo vídeo.